Amigos, estou aqui no recanto das águas, vou fazer aqui, tenho aqui um tanque de 50 mil litros, onde eu crio tilápias, e vou, estou colocando nela agora uns tambaques, para que eles cresçam aqui dentro, olha só, esse peixe maravilhoso, estou pegando mais um aqui, olha só, colocarei na água, como eu disse é um tanque de 50 mil litros, dá para fazer uma boa criação de peixe, já tenho aqui vários tilápias, e hoje estou aqui fazendo essa criação aqui de peixe, mais um, maravilha, maravilha, para aguardar eles crescerem, pegar o tamanho ideal, para a gente fazer uma fritada, obrigado. Obrigado. Obrigado.